Gente, começando mais um vídeo de Donkey Kong Country Returns Vamos agora para a fase Music Madness Vamos lá, começando Caralho, que sorrisos foi essa, brother? Não, 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 não. Cheque, Clancho. Jujicom, Yarchar. Garchar. Jujicom, Yarchar. Jujicom, Yarchar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes! Próxima fase de lift ou flash.